Sejam bem-vindos ao Remember Adopt Me 2024 Oi gente, tudo bem com vocês? Bom no vídeo eu estou aqui porque hoje a gente vai voltar no tempo O primeiro episódio do Adopt Me Remember 2024 Halloween Está oficialmente aberto o Halloween aqui no canal A saga de vídeos de Halloween começa hoje e termina só lá pra novembro na verdade Mas enfim gente, hoje estamos aqui pra um esquenta Halloween Onde nos próximos quatro dias, hoje, amanhã, domingo, não, sábado e domingo Teremos vídeos de nostalgia de Adopt Me Bom, hoje começa onde eu vou estar vendo aí alguns... Eu vou estar vendo não, eu vou estar relembrando o Halloween de 2020 Que eu participei aqui no Adopt Me junto com vocês Então vamos estar relembrando o que tinha, o que a gente conseguia Como a gente conseguia, o quanto era legal E iremos voltar no tempo com isso Bom gente, vamos lá Antes de deixar um like no vídeo no canal e ativando o final Que não vai perder nenhum vídeo novo Também vira mensagem demais Vai chegar novosvos membros de Halloween E em breve, já já, quando eu atualizar o canal por inteiro, beleza? Não esquece, amanhã tem o segundo episódio dessa série Onde a gente vai estar matando a saudade do Halloween de 2021 E logo em seguida, 2022 e 2024 Não, 2023 Bom gente, olha só, assim era o Halloween de 2020 E também quem não jogou vai poder, né? Meio que voltar no tempo aqui neste vídeo, gente, ó Tinha um pet febre, eu tinha vários pets, gente Era muito legal esse Halloween Eu adorei, tá com certeza no meu top 3 de Halloween favoritos do Adopt Me até agora Com certeza aí é o meu top 3 Eu amei esse Halloween, joguei bastante Gente, esse minigame era muito lindo Gente, a lua de sangue, nossa Se voltar a lua de sangue vai ser muito top Vai ser muito divertido mesmo Mas beleza, gente Olha só, também tinha esse petzinho aí Que eu amo ele, eu amo o FitRex Enfim, galera, deixa eu mostrar pra vocês o vídeo Deu jogando e a gente até poder falar mais sobre esse Halloween, né? Gente, esse Halloween chegou dia 28 Então, tipo, perto do dia 31, né? Que é o dia do Halloween Mas, enfim, eu quero saber de você Você aí, participou deste Halloween, gente? Onde chegou o febre pet de 3 cabezas, gente? Foi muito legal Foi muito divertido esse Halloween Eu adorei Também bateu recordes no Adopt Me, né, galera? Muita gente jogou, muita gente mesmo, assim Então, foi bem top Foi bem divertido Mas, beleza Aí, essa gravação Deu jogando Esse também de Halloween Foi logo após o avião da Ilha Fossa, né? Então, foi bem divertido Essa aí Era minha skin, gente A skin de mago, bruxo Donaldo, gente Que diabo é isso? Enfim, gente Essa aí era a minha skin E eu vou mostrar pra vocês A lojinha, né, gente? Quando eu tava lá jogando, galera Pelo que eu me lembre Tinha um pet Cerberus Tinha um T-Rex de esqueleto Tinha os três morcegos, né? Que era naquela caixinha lá O Bat Não, tinha só dois O Bat e o Botiabino É E tinha o Fantasma, gente Eu amo esse pet O Fantasminha, sabe? Ama demais E também tinha a abóbora, gente Galera A abóbora Ela era de graça Ela era um pet temporário Nossa, que saudade dos pets temporários, gente Ah, meu Deus Beleza, gente Ó Fui aí pra casinha, gente Gente, sério Eu amava Eu amava, galera Ó, chegando aí, gente Olha o tanto de coisa que tinha, galera Tinha muitos itens Tinha muitos carrinhos Tinha esse veículo ali Que é lindo, gente Tinha tanta coisa Meu Deus Não aproveitei muito, tá? Fiquei triste com isso Não aproveitei muito Mas, beleza, gente Os pets eram maravilhosos Eram poucos pets Mas eram muito divertidos, gente Durou duas semanas nesse evento E o Cerberus, né? Mesmo depois do Halloween Continuou no jogo, né? Sem falar também dos minigames Que eram super divertidos, galera Os minigames que tinha, gente Era o Café Fantasma Que eu amava ele Né? Agora, isso daqui vai estar voltando pro jogo Um minigame do ano passado, né? Mas eu queria tanto que voltasse Algum minigame do Halloween Passadão mesmo, sabe? Como de 2019, 2020, etc Seria bem divertido, né? Enfim, eu escolheria o do Fantasma Que a gente tinha, gente Que derrotar o Fantasma Era muito legal, gente Um Adolfo Que a gente conseguia A gente conseguia abóbora Que a gente podia voar Montar Que a gente não tinha robux Poderia aproveitar, né? Esse tempinho aí Que a gente tinha com a abóbora A abóbora é o pet lindo Queria muito que ela voltasse Igual a pedra voltou Gente, imagina a abóbora Voltar este ano Oh my god Uma teoria aí, tá, gente? Ó, já vai servir de capa E do título do vídeo Quem sabe a abóbora Volta esse ano Para o Alpho, gente O que vocês acham disso? Seria bem interessante, né? Porque já voltou a pedra, etc Será que tem possibilidade Da abóbora voltar esse ano? Porque a pedra voltou No 1º de abril E a pedra não pede No 1º de abril E era temporário Será que a abóbora Pode voltar esse ano? Porque a abóbora Não pede temporário Do Halloween Será que ela pode Voltar esse ano? Gente, olha que lindo Eu amava a abóbora Era muito divertida A gente diz que o barulho De fundo é porque Eu tava sendo rebelde Aí a Dushman tá gritando Tá, porque ela só sabe Fazer isso, né? Te amo, meu amor Voltando, gente Nossa, galera Sério Esse cenário aí Era muito lindo Olha que lindo, gente Juro Esse cenário aí Era muito lindo Acho que foi um dos Melhores Cenários de Halloween, né? Gente, eu amo Cenário de Halloween Externo Na parte de fora Eu não gostei muito Do Halloween do ano passado Porque foi muito dentro, sabe? Foi muita coisa lá dentro Não curti muito Por conta disso Eu curto mais Tipo, quando a coisa é externo Os minigames são externos, né? 2020 também Teve em 2019 Então eu gosto Quando é externo Agora, quando é interno Muito dentro Eu não gosto tanto Tanto que eu tô com medo Que esse ano Fez muito dentro Fez muito externo também Creio que vai ser Infelizmente Mas A Motocepa Que esse ano Fez maravilhoso também Eu quero que vocês matarem Mais a nostalgia Desse Halloween Recomendo que você Passe lá no vídeo Da Maia E tal, tal Gente, sério Muito divertido Eu consegui muito Pets Nesse Halloween Pretendo Creio eu Que terça-feira Gravar um vídeo Do meu inventário De Halloween Tudo que eu tenho De Halloween, né? Eu fiz esse vídeo Ano retrasado E foi muito bom Vocês gostaram A Lana Recriou esse vídeo Algumas pessoas Recriaram esse vídeo Virou um quadro Do canal Então Foi muito divertido Galera Enfim, gente Eu amarei Com o game A gente podia conversar Com esse cara Que é esse Em cabeça Aí podia chegar nele E ele dava Para R$ 900 Conto, né? Também assim Em cabeça, né? Os rebaixados Devem sim Agradar os superiores Porque pelo menos Tem uma cabeça Nossa, gente Eu me dei Mas beleza, gente Eu amo essa caixa aí De um monstro Também é muito lindo Espetes aí Hoje em dia Tem seu valor, né? O Skeler Hack Gente, mega Tem seu valor E galera Gente, juro Quando eles vieram para o jogo Quando eles vieram para o jogo Foi um estouro Gente, o Cerberus Teve gente que pegou o Frost O Skeler Hacks Nem se fala, gente O Skeler Hacks Meu Deus Gente, o Skeler Hacks Valia mais que o Cerberus Se eu não me engano Gente, com o Skeler Hacks Você conseguia pegar Tipo, Frost Mano, sério Com três Tu pegava Shadow Facinho Hoje em dia Se tu colocar Três quimeras Em uma troca E em uma troca Que a pessoa dá com Shadow A pessoa com Shadow Te humilha E humilha a tua quinta geração Então, gente Que saudade dessa época Eu amava demais Era muito, muito legal mesmo, gente Adorava essa época Você é dessa época Me conta aqui nos comentários Que eu quero muito, muito saber Mas beleza Vamos voltar aí Para o fundo do vídeo, né Também Que é sobre o Petizinho Abóbora Será que tem chance Do Petizinho Abóbora Voltar para o Optimum Agora Em 2020 2024, né galera Porque, gente Voltou, né O Pet Pedra Em 2022 E ele era um Pet de 1º de Abril Então, será que o Pet de Abóbora Pode vir em 2024 Porque ela veio No Halloween Então, será que ela pode vir Para 2024 Como um Pet oficial, gente Porque, com certeza O pessoal ia adorar, né Gente Ia amar mesmo Então, eu gostaria muito Muito, muito, né E voltando a falar também Sobre a Abóbora O minigame dela Também era muito divertido A gente tinha que ficar Pulando nos trampolins E pegar as bóboras E correr Pegar as bóboras E a gente ganha velocidade Gente, que nostalgia Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Gente Nossa, muito ansioso, galera Essa época era muito boa, galera Juro Que saudade Mas, enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham Matado um pouquinho Da nostalgia Desse Halloween Que foi tão icônico Que foi tão divertido, né E estamos aí esperando Ansiosamente Por Halloween 2024 Para a gente gravar Muitos conteúdos Amanhã tem o segundo período Da sua férias Onde a gente vai Aí Tá matando a saudade De um Halloween Bem polêmico Que é o de 2021 Por que polêmico, Yuri? Bom Vem aqui E você vai descobrir Amanhã Por que Que ele foi tão polêmico Mas, enfim Não esquece de deixar o vídeo Deixar o like aqui no canal Beijão Vídeo de membro E falou